Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. Hoje eu vou te ensinar a fazer um molho de goiabada maravilhoso, gente. São 150 gramas de goiabada, um pouquinho de pimenta calabresa, meia xícara de água. Nós vamos colocar mais ou menos uma colher de café de vinagre, uma pitada de sal e vamos mexer. Você vai ver aí, gente, como que é o procedimento agora. Gente, sensacional, né? Uau! Você viu como que é fácil? Muito fácil fazer esse molho de goiabada que fica sensacional, tá, gente? Olha aqui, olha aqui que bonito, hein? Meu Deus, ó. Eu vou experimentar, mas você pode passar no pão, você pode passar na torrada, numa carne. Fica maravilhoso. Um sanduíche, meu Deus, ó. Uau! Esse trem é bom, viu? Um sabor da pimentinha. Meu Deus, e é isso. Hoje, nos filhos do chefe, você aprendeu a fazer um molho de goiabada. Não esqueça de marcar o sininho, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Olá! Seja bem-vindo a mais uma receita dos filhos do chefe. E hoje nós vamos aprender a fazer um tomate recheado, gente. É algo sensacional. Fica maravilhoso. Sabe o que é tomate com tantos ingredientes que combinam essa receita de uma forma perfeita? Ela tem que fazer com amor mesmo, né, gente? Olha só. Bacon, né? Aproximadamente 100 a 150 gramas de bacon. Orégano, sal. Aqui nós vamos utilizar somente 4 tomates. 150 gramas, 100 gramas, 200 gramas de queijo. Porque depende do tamanho do tomate e a quantidade de tomate, né? Mas ele está raladinho. E a gente vai começar agora a fazer essa receita maravilhosa. Depois você faz na sua casa. Se você quer saber detalhes dela, na descrição tem todo o contexto descritivo perfeitamente para você, mas curte aí, compartilhe, né, e marca o sininho. Se inscreva no canal, pede para outras pessoas participarem, ok? Então vamos agora. Olha só. É bem simples. Vou pegar o tomate. Está vendo o tomate? A gente vai cortar essa parte. A parte aqui de baixo. Olha aí, gente. Pronto. Eu separo aqui, tirar toda a semente, uma faquinha menor, acaba saindo quase todo por inteiro. Pronto. Aí, caiu. Vou pegar aqui uma outra, uma colherzinha. E aí, eu vou tirar toda a semente. Ok? Mais uma colher. Eu estou reservando toda essa semente, essa polpa, porque pode ser utilizado depois, né, em uma salada. Vamos deixar reservar aqui do lado. Aqui, ó. Bem prático. Ok? Aqui, ó. Como eu posso tirar... Ah, não tem uma faquinha? Você pode tirar aqui perfeitamente com uma colher pequena. Né? Ó. Bem simples. Aqui já estão os quatro tomates. Um pouquinho do lado, fica bonitinho igual o outro. Pronto. Né? Bom, sempre tem um paninho. Eu vou adicionar um pouquinho de sal, ó. Internamente. Pitada de sal em cada um deles. Olha aqui que legal. Pronto. Mais alguma coisa? Sim. Olha só. Já vamos colocar um pouquinho de queijo no fundo. Ó. Um pouquinho de queijo em cada um deles. Um pouquinho mesmo de queijo. Aqui. Aqui. O bacon está num cheiro. Meu Deus. Vou. Um pouquinho de orégano. A gente vai fazendo essa composição mesmo. E agora, o bacon, gente. O bacon que vai dar toda... Toda a diferença. Aqui nós estamos fazendo somente quatro. Ok? Quatro tomates. Mas todos esses ingredientes, você consegue fazer em oito tomates perfeitamente, tá? Olha aqui. Acabou? Não, gente. Mais um pouquinho de orégano. Cada um deles. Meu Deus. Agora adicionar mais queijo. Agora sim. Sem dó. Aí. Eu sei que você pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, tá? Dentro. Eu só vou colocar em um. Pimenta do reino. Cobriu com queijo. Ok? Agora. Olha aqui que legal. A gente vai adicionar. Colocar azeite. Olha só. Ele vai penetrar um pouquinho de orégano. Olha só. Esse daqui eu coloquei a pimenta do reino em cima do bacon. Esses daqui eu vou adicionar em cima. Ó. Dá um charme, né? Até vou pôr um pouquinho mais de... Isso. Tá bom. E agora nós vamos levar até a airfryer. Pronto. Olha só. Adicionamos. Todo no airfryer. E vamos deixar aqui cozinhando. E é isso. Você viu que é bem prático. A gente fez o processo bem lento. Mas vai ficar sensacional. E o detalhe. Aqui na airfryer ela está aproximadamente 180 graus. Você pode colocar até 200 graus. Vai um pouquinho mais rápido. Vai de 15 a 20 minutinhos. Tudo depende da sua airfryer. Faz a diferença sim. Daqui a pouco está tudo prontinho. Ok? Uau. Com uma colher. Te ajudando. Eles estão quentes. Super macios. Tá vendo? Molhadinhos. Uau. Muito quente. Então a colher vai te ajudar a você pegar cada tomate desse. E a gente vai finalizar agora. Pegar as folhinhas. Olha que lindo, gente. Ó. Só para dar um charme. Uau. Que lindo que eles ficaram. Olha como eles ficaram maravilhosos. Eu vou partir um para a gente ver como eles ficaram por dentro. Derretendo o queijo. Meu Deus. Olha só. Ó. Desmanchando. Olha o queijo. Olha o bacon. Sensacional, gente. Olha a fumaça saindo. Olha a fumaça saindo. Ah. Esse aqui está gostoso. Eu tenho que tomar cuidado para não queimar a boca. Pegar esse manjericão. Dá um sabor. Olha só. Sensacional. Uma combinação perfeita. Tomate. Tomate. O bacon. O queijo. O orégano. O manjericão. O azeite. E a pimentinha. E é isso. Hoje nos Filhos do Chef nós aprendemos a fazer tomates recheados. com tantas coisas gostosas na Airfryer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá. Seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chef. E a receita de hoje é algo maravilhoso. Quando você morde, faz crocrete. É isso. É crocrete, gente. Mas de carne moída. É claro que o crocrete vem com aquelas sobras de carne de aves. Mas também de carne moída. Qualquer tipo de carne que você pode fazer. Você pode fazer também um crocrete com legumes, vegetais. Não tem problema nenhum. Mas olha só. Aqui eu tenho um pouquinho de carne moída. E essa carne moída está pronta. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês é que você vai fazer um prato. Você vai fazer qualquer outra receita. E sobra um pouquinho de carne. De um dia para o outro. E aí você vai aproveitar. Talvez aquela quantidade de carne não serve para poder fazer uma outra receita. Mas dá para poder fazer um crocrete. É muito fácil, gente. Base farinha de trigo. Temperos. Se você quer melhorar o tempero do crocrete. Até porque se a carne moída já está. Ou a sua carne. Enfim, se é de frango, porco. O que for. Está temperado. Você vai manter o tempero. Vai jogar um pouquinho mais de sal. Por causa do trigo. Da farinha de trigo. E aí você vai mexer. Aí você fala assim. Ah, Leandro. Mas qual a quantidade da farinha de trigo? Olha, depende da quantidade de carne. E eu vou mostrar passo a passo. Então a gente vai colocar a carne moída. Vai forrar. Cobrir ela com água. Deixar fervir bem. Outros temperos também. Como uma pimentinha. E depois nós vamos voltar e vamos empanar. E você vai ver o processo. Farinha de trigo. Ovo. E também a farinha de rosca. E depois vai para a fritura. Nós vamos fritar ela no óleo. Para você ver. E também na airfryer. Então vai ser um momento assim. Que você vai poder escolher na sua casa. Eu quero na gordura. Ou eu quero na airfryer. Você vai ver que vai ficar sensacional. Maravilhoso o seu burocrédito. Então vamos passo a passo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Marcar o sininho aí. Dar uma curtida. Comentar. Que é muito importante para o nosso crescimento. Quando nós crescemos. Os filhos do chefe. Você também está fazendo parte desse crescimento. Para que possamos fazer receitas. E multiplicar o nosso conhecimento. Para todos aqueles que querem aprender. Talvez você já aprendeu a fazer crocrédito. Mas dessa forma. Talvez você não. Ok? Então vamos lá. Na panela. Já coloco aqui a carne molida. Água. Até cobrir. Páprica. Picante. Mais um pouquinho de sal. Entendendo que tem o trigo. Para também não ficar um tempero muito fraco. Um saborzinho mais ou menos. Salsinha desidratada. Colocar um pouquinho de orégano. Coloral. Isso. É o coloral para dar. Uma corzinha. Vou mexer aqui um pouquinho. Pimenta calabresa. Isso. Agora. Vou deixar ferver. Tá? E aí. Depois nós vamos fazer o próximo procedimento. Que é adicionar o trigo. Olha. Já está fervendo. É muito rápido. Muito rápido. Já está fervendo. E agora. Vou colocar o trigo. Aos poucos. e vou mexendo. Coloquei a colher de manteiga. Você viu. Estou mexendo aqui. Até ela soltar toda da panela. Vai virando essa massa. Já já ela está pronta. Porque é muito importante cozinhar. Olha só. Continua em fogo baixo. Tá? E aí. Olha só. Olha só como que ela já está toda solta. Da panela. Tá. Tá uma massa bonita. Tá vendo? É isso aí. Ó. Tá toda solta. Esse é o ponto. Tá? Olha que ela soltou tudo. Está até mexendo. Se eu for mexer com a panela. Olha. Ela vira. Prontinho, gente. Prontinho. Olha só como que ficou a massa. Você acompanhou. Você viu. Olha só como ficou a massa. E vou colocar aqui. Nós vamos deixar esfriar um pouco. Tá? Porque está muito quente. Olha aqui. Se não, a gente queima a mão. Tá? E vou mudar aqui a posição. Para que a gente possa visualizar todo o processo daqui a pouco. Já coloquei a airfryer aqui. Daqui a pouco a panela vai estar lá com óleo. Nós vamos fazer esses dois tipos de fritura. E você viu como que é muito fácil, né? Olha só. É só o processo de mexer. Tem que ser muito rápido. Se não queima. A panela antiaderente é melhor. E ajuda ainda você a manusear. Mas é muito importante você colocar uma colherzinha de manteiga. Pode ser margarina sem problema algum. Então daqui a pouco a gente já vai. Daqui a alguns minutinhos já vamos enrolar os concretezinhos. E fazer todo o processo. Para que a gente possa empaná-los. E depois fritar. E aí concluir. A massa já deu uma esfriada. Olha aqui como que está bonita, né? Aí eu vou pegar aqui, ó. Assim. Fazer as bolinhas. Se estiver muito pegajoso, você pode passar margarina na sua mão. Ou óleo, tá gente? Você pode juntar a sua mão se estiver muito pegajoso. Com óleo. Né? E aí você pode moldar os concretezinhos. Aqui. Tá vendo? Tá vendo? Moldando. Moldando esse aqui. Eu tô colocando. Ó. Olha a quantidade, gente. Tá vendo? Rendeu bastante crocrete. É. Rendeu bastante. E... Olha aqui. Tá vendo? Bonito, né? E agora nós vamos empaná-los. Então eu vou colocar essa vasilha aqui do lado. Que eu não preciso ter ajustado aqui. Isso. Vou pegar um garfo. Porque tem um ovo. O ovo basta. Você bate ele bem. Prontinho. Farinha de trigo. Ovo, ovinho e farinha de rosca. Ó. Passa aqui na farinha de trigo. No ovo. Dá uma mergulhada aqui no ovo. E na farinha de rosca. Vou colocar aqui. Trigo. No ovo. Farinha de rosca. E na farinha de rosca. Um detalhe. Você pode utilizar também a farinha de panko, tá? Ela dá uma crocância maior, mais volumosa também. Olha só. Dezenove croquetezinhos prontinhos pra que possamos... Aqui, gente. Pra poder já fritar. Ok? Bem panadinho. Papel alumínio. Já liguei a airfryer. Colocando aqui alguns croquetezinhos. Vamos colocar. E deixar aqui algum tempozinho. Daqui a pouco a gente vai deixar algum tempo. Daqui a pouco a gente vai tirar ele de fritinho. Prontinho. Olha como ficaram os croquetes. Aqui da airfryer. Você vai ver como que eles vão ficar. Eles vão ficar um pouquinho diferente, né? Vão ficar mais branco. Natural. Só pra vocês verem. Como que é o processo. Deixa eu ver como que está aqui. Isso aí. Ficaram prontos aqui. Então, deu o airfryer. Nós vamos montar o prato pra gente poder finalizar. Aqui. Esse ficou branquinho, tá vendo? Estão sequinhos. Eles estão secos. E aí você vê a diferença. Eu vou até tirar isso daqui. Só pra poder ficar bonitinho no prato. Esses dois. E a gente... Está aqui na panela. Olha aqui. Uma coloração diferente. Está vendo? E vou picar um limãozinho agora. Aqui. Pra ficar bonitinho. Né? Isso. E o molhozinho aqui, né gente? Ó. Pra poder ficar bonitão. Esse molho. E ficar um prato maravilhoso. Pronto. Olha só como ficou bonito. Merece até uma fotozinha, né? Isso aí. Ficou amarronzado. E na airfryer ficou crocrante, mas porém branco. Né? E é isso, gente. Hoje nos Filhos do Chef, você aprendeu a fazer um delicioso crocrete de carne moída com sabor, ó. Que eu vou falar agora. Quer ver? Ó. Ó. Hummm. Crocrante. E muito macio, por exemplo. E é isso. Hoje nos Filhos do Chef, você aprendeu a fazer um delicioso crocrete. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos. Olá. Seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chef. E hoje nós vamos fazer um prato delicioso. Um prato delicioso. Bem simples. Mas um público ama, tá? E um público destinado também para as crianças, gente. É. Eu amo as crianças. É tão bom. Aqui em casa é cheio de criança. E aí a gente faz assim, com um purêzinho. Sabe o que é? Um purê de baroa. É. Algo bem saudável. Com cará também. Tá vendo? Então a gente vai utilizar três baroas. Um cará pequenininho. Usar também a água do cozimento. Você vai ver daqui a pouco cada passo. E também assim nós vamos utilizar um alho somente. Um alhozinho macerado somente. Com um pouquinho de sal. Porque não é bom pôr muito sal, né? Deixar mais alho, mais tempero mesmo. E é claro que você faça o tempero que você quer. Você pode usar a sua criatividade para a sua criança, ok? Olha só que lindo. Linda baroa. E vou descascar. Aqui tem um vasilhinho importante para o lixinho. É simplesmente só isso, né, gente? Poucos ingredientes. Vai ficar sensacional, maravilhoso. Então vamos descascar aqui primeiro, né? A baroazinha. E, ó. Cortar as extremidades. E vai ficar desmanchando, né? Pronto. Baroa já descascada. E agora o cará. Lichinho. Pronto. Agora eu vou lavar o cará. Lavado. Vamos partir. Não tem segredo, tá? É claro que quanto menor, mais rápido ele cozinha. Até porque a gente vai utilizar a própria água do cozimento. Reservar aqui. Pronto. E olha só. Aqui eu tenho só um pouquinho de alho macerado com um pouquinho só de sal, tá? Então, aqui é um dente de água, tá? E agora eu vou levar tudo. Você vai ver agora. Vou levar tudo para uma panela já com água quente. Todos eles juntos mesmo. E nós vamos deixar cozinhando aqui. Vou levantar um pouco mais o fogo. Agora eu vou deixar cozinhando aqui, gente. Não é necessário para o cará na panela de pressão. Tá? É rapidinho. Olha só, gente. Prontinho. Bem cozidinho. Né? Vou desligar a gola. Chico, gente. Aqui. Olha aí. Ficou prontinho, né? Agora eu vou virar aqui, ó. Vou virar aqui. Pronto. Deixei aqui do lado. Ó. Já vou amassando. Já virando um purezinho, literalmente. Mas é claro que nós temos que colocar o saborzinho do alho. Meu Deus. Vai ficar algo sensacional. Olha. E a minha filha ama, tá? Minha filha ama. É que a gente faz constantemente. Amassando bem para não ficar os pedacinhos, né? Caso você queira que fiquem os pedacinhos, né? Caso que você... Aí fica a seu critério. Mas olha aqui. Bem simples. Tá vendo? Não precisa de colocar leite. Ah, eu quero colocar leite? Não tem problema, não. Mas para que colocar leite? Prontinho. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Agora, nós vamos finalizar esse purê que vai ficar sensacional, viu? Vamos lá? Manteiga. Olha só. O alhozinho. A alhozinha. Um pouquinho de água. A gente coloca um pouquinho de água, que é muito importante. E vamos mexer. Um pouquinho de sal. Pronto. Olha aqui que legal, ó. Purêzinho, ó. Que bonito, ó. Ficou prontinho o purê. Olha aqui, gente. Olha aqui que lindo, ó. Tá vendo? Ficou prontinho. Vamos agora montar o prato, né? Aê! Olha só. Só para dar uma enfeitadinha. Pronto. Olha aí. Viu como ficou bonito? Muito fácil, né? De fazer esse purêzinho, de baroa. Outros chamam de mandioquinha. Outros de mandioca amarela. Enfim, né? Olha só. Muito bonito ficou o prato, né? E as crianças vão amar. Você pode colocar aqui também, gente. Um caldinho para eles, né? Eu gosto sempre de colocar um caldinho de carne para ela, para minha filha e para a Laura. E ela vai amar. Ela ama, né? Ela ama comer um purêzinho de baroa, ok? E olha só que legal. Hoje, nos Filhos do Chef, você aprendeu a fazer um purê de baroa para o seu filho, sua filha. Para você comer também. Eu como, né? Você vai vir daqui a pouco. É claro que eu vou experimentar. Mas sensacional. Muito fácil de fazer. Poucos ingredientes. Ingredientes saudáveis também. E um saborzinho de alho que vai estar aqui maravilhoso. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Olá! Seja bem-vindo a mais uma receita do Filhos do Chef. E hoje a receita é muito fácil. Para muitos é difícil ou até complexo. É fazer angú, gente. Essa receita é muito fácil. Vou te ensinar técnicas para que aquele angú seu não fique empelotado. É muito simples mesmo, tá? Mas o angú, ele cai bem, né, gente? É uma receita que faz parte para acompanhar diversos outros pratos. Principalmente na mesa de um bom mineiro. Porque tem aquele friozinho. O mineiro já fala assim. Uai, isso é um tempo bom para angú. Você vai aprender. Então hoje nós vamos fazer uma porção pequena. Claro que você quer uma quantidade maior. É você duplicar, tá bom? E é simplesmente, olha só. Uma xícara de fubá. E também cinco xícaras de água. Xícaras de chá. E mais. Eu vou deixar isso algum um pouquinho mais mole, tá bom? Se você quer deixar ele um pouquinho mais duro. É você deixar ele um tempo maior de cozimento. E aí você vai ver que a beiradinha dele sai todo. Nós não vamos colocar tempero nenhum. Nós não vamos colocar sal. Até porque um bom prato mineiro, o angú, ele simplesmente vai fazer parte ali, como eu disse, vai acompanhar. Porque você vai colocar um molho, um guisado. Enfim, a criatividade é sua na cozinha. Tá bom? Que bom que você está aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e fazer parte aí desse projeto maravilhoso. Então vamos para a panela e depois nós vamos finalizar o prato. Ok? Agora vamos fazer o angú, né gente? Então, eu vou deixar a panela, mas sem o fogo ligado, tá? Coloco toda a água no carro, na peneira e vou peneirar. Por que eu vou peneirar? Porque esse fubá, ele não é um fubá mimoso. Ele é um fubá de moinho da água, sabe gente? Como que fica, né? Então, eu quero ter um angú mais fininho. E ligo o fogo em fogo baixo e vou mexendo. Então, ele não vai pelotar dessa forma, tá? Não vai pelotar. Como que eu estou fazendo também em uma panela antiaderente, né? Teflon. Natural, ele vai sair melhor, né? Todo o angú da panela, até a sua rapinha que dá em volta, né? Aquela casquinha. Em outras panelas, como de alumínio, né? Ele pode ficar um pouquinho mais grudado, mas sem problema algum. E aí eu vou mexendo. Tá? Eu mexo constantemente, até ferver. Então, a dica é, vai mexendo até ferver. Ah, pode usar o fuê? Pode, pode usar o fuê. Olha só como que já está o angú. Já está fervendo. Olha. Posso mexer em tempo em tempo, mas agora eu parei de mexer. E vou tampar, deixar ele cozinhar, literalmente, agora, o nosso angú. Prontinho. Eu quero ele um pouquinho mais mole. Tá? Olha só. Como que ele está. Vou desligar aqui. Olha só como que está a casquinha, ó. Crocrante, ó. Tá vendo? É isso. É maravilhoso. Isso aqui ajuda o ponto de saber se está cru ou está cozido também, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer e montar o prato, né, gente? Ficou pronto. Vamos colocar aqui, ó, nessa panela. Isso, gente. Olha aqui. Ficou tão cozido que ele já está saindo toda a pele. Vou colocar tudo. Olha só como que ele ficou muito bonito. Saiu toda a rapa aqui, ó. Olha isso. Meu Deus, ó. Lindo, né? Como eu disse, esse angú, eu fiz ele com fubá de moinho d'água, né? É um fubá mais caseiro, é um fubá muito feito em fazendas, que tem um somoinho ali que é rodado por água e também ele é de pedra. Então, ele vai moendo o grão de milho, né? Vai saindo essa farinha de milho mais grossa um pouco. Por isso que eu peneirei para tirar toda aquela sujeira que sobra, né? Não é sujeira. Na verdade, é resto do milho mesmo, né? Aquelas partezinhas mais duras do grãozinho de milho. Mas também tem o fubá de moinho, o fubá mimoso, né? Que a gente compra no supermercado, industrializado. Ele é bem mais fininho, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado porque está vindo muitos produtos, principalmente derivados do milho, né? Do grão de milho. Produtos transgênicos. Esses produtos transgênicos, de fato de moinho d'água, a gente entende que ele também é um orgânico, né? É claro que se a pessoa compra o milho plantado transgênico, ele vai moer no milho d'água e vai ficar também transgênico. Mas é só essa dica, tá bom? A outra dica, para a gente já finalizar, né? E você ir lá marcar e se inscrever no canal e multiplicar. Você viu que é fácil, né? Fazer um angu. O angu é toda vez que você for cozinhar, você vai fazer o angu primeiro, né? Você vai fazer um prato, né? Um angu com galinha, um angu com frango, com quiabo, enfim. O pessoal mais velho diz assim, o primeiro aí para a panela é o fubá. Então sempre começa a fazer o angu para ele cozinhar porque demora mesmo, tá bom? E é isso. Hoje nos Filhos do Chef você aprendeu a fazer esse angu maravilhoso, tá bom? Quanto mais durinho, você fica mais tempo cozinhando ele. E também, é claro, que na hora que ele estudar ele vai ficar mais durinho, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chef. E hoje nós vamos aprender a fazer uma receita de sorvete da fruta sem açúcar, com uma cremosidade maravilhosa. As frutas estão congeladas, você vai ver aqui, nós vamos fazer de manga, uma manga, quatro bananas pratas, picadinhas, congeladas. E é claro, você pode fazer no seu liquidificador. Nós vamos utilizar o multiprocessador aqui, mas o ideal é quando você estiver colocando, pegando a fruta congelada, você deixa por uns cinco minutinhos essa fruta fora, para que ela não fique tão dura, mas vai ajudar em uma cremosidade. Pronto. Nossa, gente, eu vou parar aqui um pouquinho e você já vai ver como que está ficando, gerando uma forma, né? Vou colocar aqui somente uma colher de sopa de leite de coco, para ajudar na cremosidade. E a gente vai dar uma mexidinha aqui, olha, para facilitar, para poder ir mexendo, porque ainda existem pedaços de fruta congelada. Pronto. E aqui nós vamos bater novamente. Pronto. É cinco minutinhos. Olha a cremosidade, gente. Olha aqui. Perfeito, né? Eu vou colocar aqui nessa tacinha. Olha aqui. Rende muito. Você vai ter duas porçõezinhas desse sorvete nessa taça. Aí, ó. Olha, é muito fácil de fazer, né? Olha aqui. É muito fácil de fazer esse sorvete. Sensacional. Aí você pode, né? De acordo com o que a sua criança pode comer, você pode enfeitar. Se você quiser colocar uns compéritos, se você quer colocar, né? Aqueles chocolatinhos que são do CMM, né? Balinha, jujuba. Mas aqui é da natural. É sensacional. Qualquer pessoa pode comer, que é da fruta. Ok? Olha só. Aí eu vou experimentar, é claro, né? Olha aqui, que cremosidade, gente. Se você quiser depois colocar no freezer, você pode colocar. Ele vai endurecer um pouquinho mais. E é claro, quando você for consumir depois do que tirou do freezer, você deixa uns três minutinhos do lado de fora, só para ele gerar de novo a crinosidade, ó. Maravilhoso. O sabor da fruta. O adocicado da fruta. Não tem nada igual. Você pode fazer, como eu disse, com vários tipos de fruta. E é isso. Hoje você aprendeu a fazer um sorvete natural para as crianças. É uma semana abençoada, uma semana das crianças. O próprio Senhor Jesus deixa bem claro. Vem a mim os pequeninos, porque eles herdarão o reino dos céus. Em outro momento, a palavra de Deus diz que as crianças é um tesouro dado pelo Senhor para nós. É como flechas lançadas. É uma flecha na mão do arqueiro, né? Na mão do guerreiro. É uma flecha preciosa que a gente cuida, cuida e lança no tempo correto para poder acertar o alvo. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Marca o canal. E nos inscreve ali. Segue a gente. Tchau, tchau. Hoje, nos Filhos do Chefe, nós vamos aprender a fazer um molho bem simples. Um molho rosê. Que pode utilizar em vários, tirar gosto, enfim. É muito prático e simples de ser feito. Eu já estou aqui com uma vasilha, com um pouquinho de maionese. É um pouquinho só. Adicionar o ketchup. Ok? Pronto. E também um pouquinho de salsa desidratada. Ó. Vai ficar algo maravilhoso. E é só mexer. E é isso. Hoje, nos Filhos do Chefe, você aprendeu a fazer um delicioso molho rosê para acompanhar os tiragostos, nuggets, para acompanhar, enfim, batata frita. É algo maravilhoso. Você pode fazer a quantidade que você quer, hein? Não esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chefe. E a receita de hoje é uma sobremesa muito simples de fazer, mas saborosa, gente. Sabe o quê? Você terminou de almoçar, depois de uma refeição, ela te deu vontade de comer uma sobremesa. E aí você olhou, para a fruteira tem banana. É muito simples, simplesmente manteiga, banana e, claro, uma canelinha por cima, quentinha, né? Talvez você faça, nossa, uma banana flambada. É claro que é uma banana flambada, ela vai além, vai a outros ingredientes. Mas, então vamos hoje aprender uma banana na frigideira, gente. De uma forma sensacional e maravilhosa. Você faz em cinco minutinhos, no máximo, e, ó, mata aquele desejo, aquela vontade dessa sobremesa. Muito simples. Eu vou fazer somente uma banana. Eu pego aqui uma banana, vou descascar ela. Estou descascando ela aqui, ó. Pronto. Vou deixar a casca aqui do lado. Olha, você pode partir ela aqui em três partes, tá? Vai ficar bem fininha, mas nós vamos partir somente no meio, olha aqui, ó. Não tem segredo, tá bom, gente? Pronto. Olha aqui. E nós vamos levar agora para a frigideira, tá? Coloquei aqui na vasilha. Olha aqui que bonita que ela ficou. Ok? Então vamos agora ver o outro processo. Vou colocar aqui as bananas. Olha aqui, a panela já está quente, né? Olha aqui. Que bonito, né? Já vou virar aqui as bananas. Na verdade, os pedaços da banana. Aqui, ó. Muito rápido, tá? Fogo baixo. Lembrando, tá? É muito importante no fogo baixo. Olha só como elas estão ficando, gente. Ó, prontinho, né? Quero que fique desse jeito, tá bom, gente? Olha aí. Desse jeito, ela está no ponto. Olha só como que elas ficaram, né? Escorrega, ok? Olha só, elas estão derretendo, né? Vamos virar elas aqui, olha que lindo, ó. Pronto, ó. Olha só que lindo, hein? E... Canela. Ó. Bonito o prato, né? Olha aí que lindo. Que cheiro que está essa banana. Você viu? É muito rápido, simples de fazer. Olha, pode fazer que as pessoas vão amar, viu, gente? Eu utilizei aqui banana prata, né? Você pode fazer com banana catura, né? Ou nanica. Tem as outras bananas também, fica gostosa. Fica algo sensacional. Você pode fazer segundo gosto, né? Mas eu gosto muito de fazer aqui em casa. Minha filha ama, gente. Isso aqui pra beber é maravilhoso, né? Ela tem um ano, quase dois anos de idade. Ela ama. Isso aqui é a melhor sobremesa pra ela. E saudável, é claro, né? E é isso. Hoje nos Filhos do Checo, você aprendeu a fazer essa deliciosa... Banana na frigideira. De uma forma rápida, simples, né? Poucos ingredientes. Não se esqueça de se inscrever no canal. Marcar o sininho ali, né? Marcar o sininho e compartilhar pros seus amigos pra podermos crescer juntos. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olha, eu vou comer, hein? Seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chefe. Hoje nós iremos aprender a fazer esses deliciosos bolinhos nutritivos para bebê e criança. De banana, maçã e aveia. Muito fácil de fazer e rápido e delicioso. Vamos à receita? Uma xícara de flocos, né? De aveia. Duas bananas picadas. Uma maçã picada. Dois ovos. Uma colher de sopa de manteiga. E uma colher de sopa de fermento em pó. Eu adicionei no liquidificador dois ovos. Agora uma colher de manteiga. Duas bananas picadas. Aqui eu utilizei banana prata. Uma maçã picada. E vai ficar tão gostoso que o bebê já está até chamando a atenção. Ok? Agora nós vamos bater um pouquinho. Adiciono agora a aveia em flocos. Já gerou uma massa. E agora adiciono o fermento em pó. A nossa massa ficou pronta. Agora nós estamos adicionando nas forminhas. Para ficar bem bonitinho. Antes de ir ao forno, olha como ficaram os nossos bolinhos. Na forminha azul, rosa. O pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos deixar por alguns minutos. Coradinhos, né? Olha a banana no meio. Como ficou bonito. Os bolinhos nutritivos ficaram prontos. Olha que lindo. Esse em azul. Esse aqui em rosa. Os nossos bolinhos. E é isso. Hoje nos Filhos do Chef. Você aprendeu a fazer bolinhos nutritivos. Para bebê, para criança. De banana e maçã. Que delícia. Que gostoso. Comendo bolinhos do papai. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. 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 Obrigado.